Olá, eu sou a Patrícia de Camargo. Você chegou, sabe o quê? No Top Sem Arte. E olha o que eu trouxe pra você hoje. Essas obras que vocês acabaram de ver pertencem a um artista que nasceu em 1860 numa cidade chamada Morávia, que hoje faz parte da República Tcheca, fica na parte mais oriental da República Tcheca. O Morá, ele estava predestinado a ser padre. Mas um dia, a mãe lhe viu desenhando e isso bastou pra alterar todo o seu destino. Ele começou a fazer cenários, iluminação, figurino por uma companhia teatral da sua cidade. Gostaram tanto que ele ganhou uma bolsa de estudos. Ele foi pra Munique, foi ajudante de cenografista, depois pra Viena estudar a ilustração gráfica e acabou em Paris trabalhando pra uma gráfica chamada Le Messier, que realizava cartazes publicitários. Ele estava lá, né, trabalhando numa semana natalina de 1894. Só ele. Não tinha mais nenhum desenhista. Ele e o diretor. E chega uma encomenda bárbara de uma diva, da grande diva do teatro da época, que era a Sarah Bernard. E o diretor não tinha mais ninguém pra chamar. E claro que teve que dar essa encomenda pro Morra. Então, nessa noite, eles foram assistir a peça que ele tinha que fazer o cartaz, que era Gismonda. Fazer um cartaz pra divulgar essa peça. Na mesma... Assim, quando ele saiu de lá, eles foram pra um bar, ele já fez um esboço. O diretor gostou do esboço e tal. Mas, na verdade, esse esboço já foi praticamente a obra final. Então, quando ele chegou e mostrou a obra, o diretor ficou louco. Achou horrível! Isso é horrível, gente! Não, não gostou. Só que ele não tinha o que fazer. Não tinha mais tempo. A Sarah Bernard já tava recebendo uma cópia daquele cartaz. Então, ele falou assim, meu, o que vamos fazer? E por que ele não curtiu essa obra? Primeira questão, o formato. Eles estavam acostumados a cartazes publicitários. E o que fez o Morra? Gente, alongou e fez um retângulo. Então, aquilo pra ele já era... E lembre que isso é uma litografia. Ou seja, uma gravura que tem como base um desenho realizado numa pedra, um tipo especial de pedra. Então, não tem nada de serigrafia, nada disso. Então, você imagina que era uma coisa bem manual. Além disso, eles tinham o costume de colocar os textos em cima ou embaixo, encaixado ali no final. O Morra colocou em ambos lugares. E o desenho em si, que é uma coisa, uma identidade do Morra, também o diretor não gostou. E o legal do Morra é que depois que você vê uma obra, quando você estiver adiante de outra, você reconhece, porque ele tem essa identidade. Você não vai acreditar no que aconteceu. O diretor não curtiu. Mas a Sarah Bernard se apaixonou. No mesmo momento, ela ofereceu pro Morra um contrato de seis anos pra ele criar todos os cartazes publicitários das suas peças. Gostou, né? Além disso, ele fez pra ela cenários e figurinos também, e algumas joias. Então, gostou mesmo. E não só ela. Caiu no gosto popular. O pessoal roubava os cartazes pra levar pra casa, gente. Sério. Queriam... Todo mundo queria ter um Morra em sua casa. E um escritor e jornalista da época escreveu sobre o primeiro, quando lançaram lá o do Gismonda, o seguinte. Não tem nada a ver com tudo que se havia feito até aquele momento. Entretanto, reflete perfeitamente os gostos da época. E vamos dar uma olhadinha nesse, em outros cartazes que ele criou pra Sarah Bernard, pra gente entender um pouco mais sobre a forma que ele constrói essas imagens. Primeiro, figura e fundo se integram em espirais. As letras também formam parte da imagem principal. Não estão, assim, tipo, tiradas ali sobre essa imagem. Elas integram como outro elemento compositivo. Em toda obra do Murra, as mulheres serão protagonistas. Não só nos cartazes. Em todo... Inclusive, nos seus grandes quadros da hipopéia eslava, as mulheres serão protagonistas sempre. E essas mulheres estarão envolvidas em elementos naturais, como flores, frutos, folhas. Uma característica do que a gente conheceu nessa época como arte nouveau. Arte nouveau é uma das formas de chamar o modernismo na época, tá? E também, em seus cartazes, costuma enquadrar a cabeça das mulheres em um semicírculo. Murra, ele criou cartazes publicitários pra grandes marcas de luxo, como o Moet Chandon. E foi o primeiro artista a fazer merchandising. Ele usou o seu nome pra criar uma marca de sabonetes e criou também a embalagem desses sabonetes. Além de tudo, ele foi um grande fotógrafo. E no próximo vídeo... Tchananã... Tchananã... Aqui, vamos ver? Um outro homem, um outro artista, que fez também cartazes e que foi contemporâneo do Murra. Mas a sua obra não tem nada a ver com a do Murra. Pra não perder... Se inscreve no canal! Me segue nas minhas redes sociais. E hoje eu te deixo aqui das Canárias com... Beijo no teu coração. Tchananã... 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 Tchananã...